Olavo Cruz. Fala Chico, tudo bem cara? Boa noite. Que é o Olavo Cruz. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho uma percepção de que a demanda por motos por conta do combustível com preço abusivo a demanda tem subido muito. Isso é uma percepção minha. É fato ou é... Eu tô enganado. A demanda sempre foi a mesma e tal. Ou se realmente a demanda aumentou mas foi por outros motivos? Não, é fato. É fato. Você tá certo. A demanda por motos aumentou por causa dos combustíveis. Muitas pessoas estão deixando o carro em casa. Não é que elas estão vendendo... Algumas estão vendendo o carro. Simplesmente se livrando do carro porque tá caro. E eles estão vendo a oportunidade de ganhar um dinheiro extra com a supervalorização dos usados. Então muita gente tá entendendo que não dá mais pra manter um carro com a gasolina alta, com os impostos. E aí estão vendo a oportunidade de ter uma gordurinha aí porque se um carro era vendido a X... Hoje eles estão conseguindo X mais 10. Entendeu? X mais 10. Que é essa gordurinha aí pra poder ter um valor aí que é desse... dessa supervalorização dos usados. E aí eles pegam parte desse dinheiro e compram uma moto. E sim, é por causa da alta dos combustíveis e pra economizar, pra ir pro trabalho de forma mais econômica, mais rápida. E sim, deu um boom aí. Mas também não é só isso. Claro que tem a questão do delivery. Muita gente que perdeu emprego e que tá entendendo o delivery, né? A entrega, o motofrete como uma oportunidade pra poder fazer renda. Visto que perderam emprego. E muitas dessas pessoas também visam a economia de combustível. Muitas pessoas que trabalhavam em Uber de carro viram que tá insustentável. Pra algumas pessoas, ficou insustentável até trabalhar no Uber. Então, saíram do Uber, tão indo pra entrega de moto. Agora, Olavo, acredito que nos próximos anos teremos aí um boom maior das motos de baixa cilindrada porque o Uber está implementando o aplicativo de traslado de moto, né? Como tem Uber de carro, não é de entrega não, tá? Eu tô falando de transporte de pessoas para moto. Então, parece que tá agora num modo beta, uma coisa assim, de testes. E eles vão implementar isso. Então, cara, imagina. Você vai poder ter mais economia a gente, usuário de Uber. A gente vai poder chamar uma moto, cara, mototáxi, né? Vamos poder chamar um cara de Uber, de moto. Então, você vai ter mais economia, mais velocidade. Eu já tinha até comentado aqui que isso é tendência. Provavelmente, outros aplicativos de mobilidade vão trabalhar também com motocicleta. Teremos aí uma nova batalha com sindicatos, com, enfim, mototaxistas que já estão trabalhando hoje que não vão querer perder a licença deles para os aplicativos. Mas isso é uma tendência aqui no Brasil. Isso vai melhorar o serviço, a oferta no serviço, vai trazer emprego para mais gente, renda para mais pessoas. Porque hoje o cabra que tá lá com uma moto que ele tá com tempo ocioso ou porque ele não consegue um trampo lá de entrega, ele vai trabalhar no Uber. Então, isso é economia liberal. Então, o cara tá lá, ele tá no aplicativo de entrega, ele quer fazer dinheiro, ele tá precisando trabalhar, ele tem que fazer dinheiro. E, gente, somos mais de 20 milhões de desempregados. Eu enxergo que é oportunidade de emprego. Então, vamos lá, o cara tá lá numa moto de baixa cilindrada e ele tá precisando trabalhar, tem que fazer dinheiro pra comprar comida, pra pagar as contas. E ele decide, tem a moto dele, tem que sair pra trabalhar. Primeiro ele vai fazer entrega. E aí ele percebe que tem um horário que não tá legal. Pô, esse horário não tá legal pra mim, não tá vindo coisa boa. Vou pro Uber. Então, ele vai e começa a transportar pessoas. E aí ele tá vendo que o Uber não tá legal, eu vou começar a fazer as entregas de pacotes. Porque agora também você vai ter a oportunidade de entregar pacote, de fazer motofrete. Não só delivery de comida, mas motofrete. Então, percebam quantas oportunidades que nós teremos aí todas baseadas na mobilidade das motos. No uso das duas rodas aqui no Brasil. Então, nós vamos ter aí, e eu tô sendo muito otimista, tá gente? Eu tô tendo uma visão otimista porque a gente precisa ter também, mesmo em toda a crise que a gente tá vivendo, com toda a situação tenebrosa que a gente vive desde 2014 e agora pior, né, com essa crise aí que a gente tá vivendo desde o ano passado. Pior ainda, muita gente perdeu emprego. Então, eu vejo, Olavo, voltando agora pro assunto do consumo de combustível e do custo, não somente esse fator consumo de combustível, mas todos esses outros que eu falei, oportunidade de emprego, oportunidade de você gerar renda com uma motocicleta e também a questão da economia, da rapidez. Então, tudo isso faz com que a motocicleta, esse modal, ele seja interessante para o Brasil. Então, e por isso, também, que a gente vai ver uma maior produção, claro, isso tudo vai depender da vacinação, da retomada da economia, né, a gente vai ver muita moto sendo vendida, eu acho que daqui pra 2025 teremos aí recorde de vendas de motos, pode ter certeza, 2025 vai ser um ano, e por que que eu tô falando 2025? Porque 2022 vai ser um ano de retomada, 2023 vai ser um ano de retomada, 2024 vai ser um ano de crescimento, se tudo der bem, se tudo der certo. E 2025 nós teremos aí, eu acredito que uma boa perspectiva, principalmente para as duas rodas, mas tudo depende de como o Brasil vai ser dirigido, como é que vai ser a nossa economia, e eu tenho uma visão positiva para isso. Então, e eu vejo também que o trabalhador vai ter boas oportunidades com os aplicativos, então quanto mais oportunidade para poder ganhar dinheiro em cima das duas rodas, melhor. e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto